Fala, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vai ter um vídeo diferente. Hoje eu vou fazer um vídeo especial Halloween. E daí eu vou jogar nesse modo aqui que vai ter um chapão abóbora e vai ter pessoas online jogando comigo. E eu não sei quanto esse vídeo vai durar. Se eu dar uma parada no meio do vídeo, é por causa que meu amigo vai vir aqui. E daí ele vai dormir aqui. Daí talvez eu faça mais vídeo amanhã. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixar o like. E é isso. Bora começar essa partida. Tomara que tenha pessoas boas. Sabe quando eu jogo esse modo? Dá muito ruim. Esqueci de dizer que essa é a minha primeira vez jogando pro canal. Guardian Warfare 2 pro canal. É só eu mesmo? Não vai ter ninguém não? Ah, tá. Entendi. É BR? Não, não é BR. Não, não é. Ih, meus amigos, já tão me comandando pra perna. Deixa eu terminar de conversar. Pera um pouco gente. Se não eles ficam falando no meio do vídeo, fica chato. Vamos começar essa partida. Eu gosto do papagaio. É legal. Esse é o carinha novo que tem na loja. Eu fiquei um monte de tempo pegando pra conseguir esse e mais o miolos cósmicos. Eu ia falar tosmicos. De onde existiam miolos tosmicos? Alguém me responde? De onde vem a minha cabeça? Miolos cósmicos. Em português. É isso que eu vou dizer. Vem aqui para as plantas. Olá. Na verdade é veneno. Nossa. Foi viajar para o futuro, meu irmão. Ah, eu não acredito que não fiz nenhuma kill ainda. Legiando da abóbora se aproxima. São abrobreiros. Eu vou matar geral agora. Vou pegar esse barril. Vem aqui. Tem um batonha aí. Ae. Tem que dar cuidado. Ele tem que matar geral, gente. Ah, não. Tem pessoa aqui. Ah, não. Tem, né? Olha os caras que me botaram. Vem. Cara, eu adorei esse cara aqui, velho. Sério, eu recomendo comprar esse aqui. Ele é muito bom. Mano, se dá hoje. Eu vou gravar um vídeo jogando de novo. O Pedro. Pedro. Ah, e deixem aí nos comentários. Se vocês querem que eu traga vídeo. Fortnite. W19. Que é um jogo novo que eu ganhei. Ah, não. Faz mal. A For Honor pode ser uma série nova no meu canal. Pode ser bem legal. Agora veio um jogo novo. Pode ser hoje a descansar agora há pouco. E agora eu mudei a cabinha no meu canal da... Que veio um Halloween. Ih, já vi chefão. Ah, tá. Acho que esse é a cidade final, cara. Deve ver minha bomba. Ah, não. Pega a mão. Ferrou. 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 Vocês conseguem, gente. Quero mostrar a borra. Não. Não morrem. Por favor. Pior que eles foram picar um pouco burro, né. Por causa que... Boa. Esse aqui é a parça, velho. Agora vem a Bob-Roney. Por isso que eu falei especial Halloween. Que pena que esse cara não corre rápido, né. Porque daí eu poderia fazer um rodo mais legal. Por que eu estou atirando aquela Bob-Roney, sendo que nem pode dar dama agora, velho. Que pena que esse cara não corre rápido, né. Porque daí eu poderia fazer um rodo mais legal. Por que eu estou atirando aquela Bob-Roney? Pimba. Pimba. Olha o meu rodo. Pimba. Estou atirando aqui, velho. Pimba. Ah, eu não sofri dano. Caralho. Ah, ninguém vai vir aqui mesmo? Isso é sério? Vem. Vem, gente. Ah, não. Tem que salvar o nosso. Não. Fica aqui. Isso. Fica aí. Eu estou... Qual é aquela merda de chave? Não! Puxa, velho. Muito bem. Ah, o amor. Caramba! Cara foi uma metalha do... Eee? Vem, vem, vem. Ele não quer estar com Deus aqui. Vai, agora vai você. Não! Não saem. Tomara que esses cara prestem, né. Já falei que prestem, tipo, vai ficar com um homem. Ah, caramba, 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 caramba Ah, não Ah, não, mentira, o cara não morreu Ah, eu matei o cara de veneno Eu consegui matar o cara de veneno por cima, velho Que pena que eu morri, velho Agora eu tenho que esperar um cara me rever o renascedor daqui a 10 minutos A gente consegue, gente, sou melhor que eu Eu acho que eu morri por causa do que eu fui o que mais fez esquiva, por enquanto Agora bora que eu morri o renascedor de novo Ah, não, dá pra apagar aqui, velho Hello Eu vou matar o gordinho Ah, não, velho Quebraram a âncora, velho Sério isso Tão me traslando, né Só pode Morre O veneno, jogo Isso, morre Isso Desculpa Nem a rir Mas eu não sei o que mais Deu certo Não sei o que mais Tipo, atirar e deu Ih, vai ficar uma rapaziada ali Pimba Ah, não Eu consegui Pimba Pimba Não, morreu Pimba 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 Ah, não, aí Pimba Não Caramba, ela é uma música? Isso Isso Esse aqui era chato Não gosto de florzinhas Florzinhas que não são do meu time, né Derrubou o teu gordinho e o fracassou, velho Eu não sei por que tá tocando essa música Isso, aí sim Aí sim é legal Ah, não Mentira Conseguindo quebrar a âncora, velho De monstro Morreu? Morreu É algum motivo Nossa Isso aí Não, ele morreu É louco Tá bom Não Pra quem tá formando amiguinho em cabra Por que? Isso, obrigado Valeu Trouxa Ah, não Ah, não Mentira Mentira Eu renasço Vem uma multidão Pra cima de mim Mano Não acredito Em todas as partidas que eu jogo Faz Dá um negócio Dá uma bosta Mas grande E daí eu vou lá Perco Por bobeira Praticamente Aí vem um Kaku Aí na minha frente Sem perceber que tô aqui Tô com a louco Tô com a louca Tô com a louca Agora vamos amiguinho Não vou Não, não quebre a louca Por favor Serio Serio Não quebre a louca Vem mais Ah não, mas não Você viu a minha parte E aí Me Okay E aí E aí E aí E aí E aí Pimba! Ah, eu consigo! Não, eu não consigo! Ah, não! Acabou! Agora eu morri! O guardião mudava pouco! Quebraram a âncora? Não, não quebraram! Isso, continua assim! Por favor! Não quebra a âncora! Ah, não quebra porque o cara tá com muita pouca vida! Ah, não quebra porque o cara tá com muita pouca vida! Isso, isso, você vai conseguir! Consegue, consegue! Não, João! Aguanta, João! João Arturk! Isso, isso, isso! Isso! Mata aquela merda de hoje! Não! O cara tá quase saindo! Morreu! Vai, Gabriel! Não, não pera! Eu vou ir lá ajudar o cara, senão ele morre! Não, não, não! Caramba! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Boa! Matei esse guardião da merda! Tem que ter uma fonte de energia assombrada! Tem que ter uma fonte de energia assombrada! O balde faminto surgiu! Tá aí, vamos dar um! Ah, não! Entendi! Mas onde tem que ir? Dá pra dar dano na abóbora agora? Não sei! Dá pra dar dano? Ainda não! Tem que pegar um balde aqui! Ah, cara! Eu morro! Que isso? Tem que pegar um balde ali! Não! 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 Eu desculpe o carnívor! Bom! Que laço foi forjado! Não entendi! Valde faminto! Sinceramente, eu não entendi! Não! Não! Eu não entendi! Não! Eu não entendi! A gente tem que pegar uma espécie ali! Que fome de graça! Mas agora ele morreu! Ah, isso! Vem! 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 Só queria isso mesmo! Isso mesmo! Deu uma bugada intensa aqui. Dá pra matar a bola? Búbua! Ah não velho! Mano, agora eu tô bem bravo, velho. Depois é a quinta, sexta vez que eu morro. E o Bojão falou quinta com balde, não morre. Mas acho que ele já morreu mesmo. É, morreu. O lance foi tirado. Pelo menos eu morro. É, perdi. Aí falaram, pelo menos eu morri, mas não perdi ainda. Mas essa abóbora é fogo, hein? Ai, nossa, fala. Essa abóbora é fogo, hein? Ai, xiii. Mas a minha equipe foi boa, hein, gente? O que a minha equipe foi... Eu tava com vontade de derrotar o corteiro. Porque sempre levava minhas outras equipes. Sempre me... Eu ia... Depois saíam da âncora. Eu acabava sempre antes. Agora a pergunta não sei como é todas nós. Agora... Vou pegar uma saídinha. Eu gosto muito de ficar com você, ó. Eu gosto muito de ficar com os bichinhos. Eu gosto muito de ficar com os bichinhos. de fazer dar a bolsa eu tomei coisa de dinheiro que eu comprei 75 mil eu já comprei o piratão e também acho que eu comprei se não me engano e eu acho que é um de melos cósmicos deixa que eu encedir desafios ai derrube 15 soldados e super heróis do set de milho cobertos de cósmicos esse aqui eu adoro esse que eu vou adorar esse que eu mais ou menos vou pegar esse que eu vou usar pra não ser gente deixa eu pegar o primeiro milho aqui acho que vai ser legal muito geral bom demais desculpa a gente vai falar zoom mas não por causa que tem um cachorro o cachorro é meu o cachorro é meu o cachorro é meu não o garoto vou tentar chamar eu vou tentar chamar super herói agora vou tentar fazer missão então nem ai sim robô o cachorro é meu tem um cachorro e esse aqui eu to aqui gente oi Vem aí, não há mais um dia que eu quero que você venha. Não, corre! Eu acho que eu não caí não. Tem que chegar só. Vai cair melhor. Correu, nada! Não, ela subiu, mas tudo bem. Eu vou morrer pro outro subir ainda. Olha! Um soldado, um super-herói. Mas veio um Yeti, que a do outro já fez esse desafio. É só agora que vem um Yeti, sério isso. Vem um super-herói, isso é bom. Não deixa matar o super-herói, não quero você. Isso! Já é. Deixa eu matar aquele lá que tá me mudando. E esse aqui também tá me mudando. Mano, vou te matar. Mano, esse é quase o maior de inimigos, velho. Esse aqui é muito forte. Ah não! Ele vazou. Ah não! Ele vazou. Eu não quero errar. Vai, mata o bichinho! E aí, o robô também. Mata você depois, robôzão. Agora você tá... Não, robôzão! Boa! Pelo menos eu consigo uma cabeça de um super-herói. Uh! Valeu! Achei um soldado ali, mano. Aqui tem um Yeti. 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 Um soldado, um soldado. Que a gente vai morrer, tá bom? Aqui tem um Yeti. Que pariu no Yeti. Que pariu no Yeti! Isso! Ah não! Eu ia fazer o soldado. Boa agora. Eu quero você morro. E aí E aí E aí Vai tomar Criões aí E 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 aí Ora dá pipoca, exatamente Mas eu devo ter montado feliz Saiai Fica legal E aí Fica legal Morreu, morreu Morreu Como é que ele já foi morto? Não vou levar tudo isso aqui Ora dá pipoca E aí E aí Caramba, eu tô dando dano pra caramba Ah, eu tinha de matar, tinha de matar Opa Caramba Precisa de um pouco de ajuda Morreu 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 Oh Eu acho que fico mesmo Mas como das vezes errar Ah 시간이 E aí é ó ó ó ó ó ó Não tem que ir embora, não tem que ir embora. Não tem que ir embora. Não tem que ir embora. Ah, não! Eu consegui! Nossa mano, quantos chefes eu tenho! 100 É guerra de chef! Mãe daqui! Sita deus! 5 4 5 1 5 5 Morreu Não, não Não tem um golpe Não necessariamente os caras de jogos são minha faquera Oh hell Um Um Oh no Não acompanha Um O que é isso? 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 O que é isso?